A comandante da 10ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Sorriso participou ontem da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. O objetivo foi o de prestar contas à sociedade dos serviços realizados em 2015, além de apresentar as dificuldades enfrentadas pela corporação. Sobre os trabalhos, a major conta que durante os 12 meses do ano passado, os militares atenderam 3.238 ocorrências, sendo 1.724 emergenciais e 1.514 não emergenciais, uma média de 8,87 por dia. Já englobando as ocorrências emergenciais e não emergenciais, então a gente veio trazer esses números aí, separando o que seria de cada tipo de atendimento, quais seriam os emergenciais e não emergenciais, para poder fazer esse balanço em decorrência dessa demanda, o que virá a ser necessário para esse ano de 2016 e os outros anos posteriores que virão. Os atendimentos são divididos em quatro grupos, sendo eles incêndio, proteção, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, auxílio comunitário e segurança contra incêndio e pânico, 1.536 atendimentos emergenciais realizados ano passado foram ao grupo dos pré-hospitalares, sendo que desses, a maior parte, aproximadamente 35%, são atendimentos aos motociclistas acidentados. Atualmente, a companhia é composta por 29 militares, que trabalham em escala de plantão para atender as solicitações da população. Com este número de trabalhadores, a comandante garante que a maioria das solicitações tem recebido respostas. No entanto, para que as poucas ocorrências que atualmente ficam para trás passem a ser atendidas, é necessário, além do aumento do efetivo, a melhora na estrutura de trabalho. As necessidades apresentadas vão desde efetivo, de acordo com uma previsão legal, por exemplo, que nós temos de 92 militares, nós temos hoje 29, com uma previsão de vir mais 12, subindo esse número para 41, o que está aquém de chegar até a metade desse número previsto. Então, o efetivo está bem distante. Outras necessidades também com relação à viatura, um tipo de viatura com um porte maior, em decorrência de, temos visto ocorrências de grande porte, de grande vulto, uma viatura também do tipo de autoescada, já que tem várias edificações aí no município que já estão necessitando. Então, dentre outras necessidades, com melhoria nas estruturas também das instalações da companhia, esse incremento de pessoal, equipamentos e tudo mais. Obrigado.